Bom pessoal, seguindo então a série onde eu falo sobre os cuidados ao comprar itens do ferrorama Hoje então eu vou falar sobre os cuidados ao comprar vagão de passageiros Em relação às locomotivas então eu falei sobre a questão da parte elétrica E aqui nos vagões então eu trago o problema que me aconteceu aqui de eu receber vagões com essa parte aqui, esse canto quebrado Esse outro vagão aqui parece estar tudo ok quando eu viro, também quebrado aqui no canto Então em relação ao vagão assim não tem muito o que falar sobre essa questão do trabalho e de trocar uma peça no caso Porque qualquer peça aqui que tu vai trocar, tu vai ter mais ou menos o mesmo trabalho Seja o truque, seja essa parte principal do vagão, seja o teto do vagão O trabalho maior seria encontrar um anúncio do mesmo vagão Para poder então ocupar as peças de um no outro quando acontece problemas como esse aqui Em relação ao engate é muito importante verificar se o vagão está com os engates Na verdade é o mesmo problema que eu falei lá no vídeo da ED75 O engate é o mesmo e como eu falei lá, hoje não se consegue mais o original Se o vagão não tiver um engate a gente tem que comprar um 3D para repor Em relação ao truque também é importante verificar se ele está tudo ok nele Uma boa notícia é que essa roda aqui, até onde eu sei, é a mesma roda dos outros vagões Então comprar um vagão de passageiros sem essa roda aqui Faltando alguma roda ou com a roda danificada Não chega a ser um grande problema Além disso tem a questão da mola, que a gente consegue uma outra mola para colocar aqui se for o caso Mas claro, se vier com a mola, melhor Um outro ponto importante é a coloração do vagão Podem ver aqui que esse vagão de cima, ele já está meio alaranjado Então talvez tenha batido sol Então o tempo agiu ali e mudou a coloração do vagão Nesse outro lado aqui vocês podem ver que está um vermelho mais vibrante, mais perto do original mesmo E nesse vagão azul de baixo aqui a gente consegue notar essa parte bem mais escura Do que a parte onde tinha o adesivo A gente consegue ver que do outro lado está mais próximo do azul original E até uma curiosidade que esses vagões aqui azul mesmo Tem várias diferenças de tonalidades E aí então há casos onde o pessoal até comenta que o vagão é T meio esverdeado Só que nesses casos a gente consegue ver que a cor é mais uniforme Diferente desse vagão aqui onde realmente a gente consegue notar uma boa diferença de coloração Eu então já cheguei a vender alguns desses vagões aqui E aí como é que eu crio o anúncio? Pegando sempre todas as pontas do vagão Parte do teto Pego os dois lados então Embaixo também Mostro ali como estão os truques E também na parte frente e trás Dessa forma sim o comprador tem uma real noção de como é que está o item Mas geralmente vai ser difícil contar anúncios desse tipo Até porque não são tantos anúncios com vagões avulsos que existem Então geralmente o vagão vai estar dentro do conjunto E lá vai ter alguma foto assim que a gente vai ter uma noção Mais ou menos como é que vai estar o estado Mas não consegue ver todos esses detalhes que eu comentei E aí